Música Não tem choro e nem vela Quem é a de Jorge é E quem não é Vai ser Canta a negritude Hoje nossa procissão É na avenida pra cantar em louvação Ao padroeiro A nossa comunidade é Amor verdadeiro Salve a imagem do santo guerreiro Hoje nossa procissão É na avenida pra cantar em louvação Ao padroeiro A nossa comunidade é Amor verdadeiro Salve a imagem do santo guerreiro Veio lá de Portugal O ventre tem relação pra cantar o carnaval A noite se reuniu E essa tradição Chegou no Brasil Com soldados, sem cavalo e sem dragão Hoje é a devoção Da nossa gente Fogo de coragem Superou a viagem Com muita fé na santa imagem A portão Para a Bahia Salve a Bahia Salve o checom A Minas Gerais Cobre cavalo e sem cavalo e sem dragão Tenta fratão e sem cavalo a noivação Por ambição, o imperador quebrou a tradição Por onde passará, sempre enganada Da igreja, loucota e caldomblé Uma nova face de luta e axé Que na minha escola a festa é sua São Jorge de luz, do brilho da lua Hoje nossa posição é na avenida pra cantar inovação Ao padroeiro, a nossa comunidade é amor verdadeiro Salve a imagem do santo guerreiro Hoje nossa posição é na avenida pra cantar inovação Ao padroeiro, a nossa comunidade é amor verdadeiro Salve a imagem do santo guerreiro Veio lá de Portugal, o ventre de nação vai cantar um carnaval A Corte se reuniu que essa tradição chegou no Brasil Um soldado sem cavalo, sem dragão Hoje é a devoção da nossa gente O povo de coragem superou a viagem Com muita fé na santa imagem A porto lá da Bahia, logo chegou a Minas Gerais Dobre cavaleiro, os de proteção Tem capiscudo e lança na mão A porto lá da Bahia, logo chegou a Minas Gerais Dobre cavaleiro, os de proteção Tem capiscudo e lança na mão Pelo traço de Alexandre, o barroca da gente Seguiu caminho Do meu cortejo, o meu cortejo Por ambição, o imperador, a tradição Por onde passava, sempre envenenada A igreja no contraí pra algum pé Uma nova face de Luque e Axé Fica minha escola, a festa é sua São Jorge e Luiz, no brilho da lua Hoje nossa posição é na avenida Pra contar em louvação Ao Padroeiro, a nossa comunidade é Amor verdadeiro Salve a imagem do Santo Guerreiro Hoje nossa posição é na avenida Pra contar em louvação Ao Padroeiro, a nossa comunidade é Amor verdadeiro Salve a imagem do Santo Guerreiro A nossa comunidade é Amor verdadeiro Salve a imagem do Santo Guerreiro A bênção do Padre Jorge Guerreiro A bênção São Jorge